Tá gravando? Só aparecer. Galera, só tem doido aqui. Eu vou falar já uma vez. É o começo. Let's go. Kadima. Yala. Let's go. 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 E aí E aí E aí E aí É uma chiva Cuidado com o som, hein, caralho Cuidado com o som Cuidado com o som Parando com o marco, olha Agora, ó Meu buracão Deixa eu fazer a base Deixa eu fazer a base Cala, né? Não é que nem alguém O que é isso? Amin Chezai Vesheu nefose Vesheu Vesheu Arore Chezai Amin 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 Eu testei o final Foi sólta Nada a ver Tem que morrer Que não ? Tem que morrer, é porque esse é o final de salsa. Você faz aquele negócio do início, tipo o negócio do cantor. É. Aqui, outra coisa. Você está fazendo um tempo no bumbo e ele está fazendo outro tempo no bumbo. Cache o bumbo. Tem que tomar cuidado para não virar, em vez de bossa nova, virar bossa nova e samba canção. Entendeu? Que não é samba canção. E a verdade é que a gente tem que mudar essa pegada do baixo. Essa pegada do baixo está a samba canção. Entendeu? A gente tem que mudar essa frase. Mas eu sei que eu tenho que pensar. Porque, pô, ficou legal, né, velho? Vocês são equipe, né, galera? Vocês são bênçãos. Responsa, né? Vocês são tudo macaco, mano. É nóis! É nóis!